Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Doletim da Manhã em 1 Minuto. A sexta-feira chegou e é hora de dar a opção de lazer e cultura. A partir de hoje, às 9 horas da manhã, às 10h15, todos os dias, os Centros Culturais Palácio Rolimbo, no centro da cidade. E portos da Amazônia, na Bola da Suframa, no Distrito Industrial, abrirão as portas para visitação turística. Os espaços receberão o público no período da manhã e da tarde, mas é preciso fazer o agitamento online. Ou seja, sexta-feira e sábado ainda dá tempo das pessoas se movimentarem, se programarem e fazerem as visitas. Com os mais jovens, as crianças e os mais velhos ficaram muito tempo em casa. Um passeio muito bom para conhecer os pontos históricos e turísticos e culturais de Manaus. Agora vamos falar da criação de animais em casa, sem a devida autorização, é claro. Lembra do caso de Brasília, que o Universitário de Biologia foi picado por uma cobra criada em cativeiro? Aqui no Portal Norte de Notícias, o jornalista Gerson Severo Dantas trouxe o biólogo Rodrigo Hidalgo e fez uma entrevista especial em que o responsável pelo programa Manaus Selvagem abordaram temas com detalhes, como a criação de animais. Acompanhe essa entrevista clicando no link aqui abaixo. O Departamento do Curso de História da Universidade Estadual de Parintins publicou um ensaio fotográfico intitulado Territórios Encantados, uma exposição fotográfica que trata da multireligiosidade em Parintins e que tem inclusive uma bela imagem de Nossa Senhora do Carmo, que ontem foi festejada na Ilha Encantada. E a já tradicional Feira da ADS, Feira dos Produtores, que leva alimentos diretos dos produtores para os consumidores, sempre, os atravessadores e por isso com preços mais baixos, vai ganhar uma nova estrutura a partir deste sábado no Comando Geral da Polícia Vitar, no barril Tetrópolis, Zona Sul de Manaus, a partir das 5 horas da manhã. É preciso chegar cedo para evitar as filas. Com tudo isso, aqui no Portal Gosto de Notícias, basta você clicar no link abaixo. Eu sou Marilson Castro.